Hora do mercado de trabalho hoje mostrando os profissionais que fazem diversos serviços relacionados aos pets. Vamos então com a Fábio e a Cepeda trazendo mais sobre esse mercado que tem muita demanda, hein Fábio? Muita, viu Márcio? Esse profissional se chama dentro do mercado pet de groomer. O groomer traduzindo aí do inglês é aquele profissional que é responsável pelo banho, pela tosa, do cachorrinho, do gatinho, de outros animais também. Aqui ao meu lado está o Theo, bem comportadinho, mas ele está doido para pular aqui, descer, fazer uma baguncinha. Ele que está tosado, inclusive, tosado por esse profissional responsável. E olha só, a gente trouxe essa reportagem, Márcio, porque é um profissional que está em falta no mercado... Bom, infelizmente tivemos um problema no... Ô Fábio, você pode retornar, Fábio? Porque a gente teve um probleminha no seu áudio e uma travadinha no sinal. Você pode retomar o que você vinha comentando, por favor? Retomo sim, olha. O Theo aqui, ele já está tosado, viu Márcio? O que eu estava falando aqui é esse profissional, o groomer, que é responsável pela tosa, pelo banho, ele está em falta no mercado de trabalho aqui no estado do Pará. E por isso é um profissional que está sendo extremamente requisitado. E é isso que a gente acompanha agora na reportagem. Se você ainda não sabe o que é um groomer, essa sala de aula cheia dá o indício da importância que esse profissional ganhou no mercado. O Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo. Só o setor de higiene e bem-estar faturou mais de 3 bilhões de reais no ano passado. E foi o que mais cresceu. O sucesso de faturamento acompanha o destaque que os animais vêm ganhando entre os brasileiros. Para muitos, eles são parte da família. E por isso merecem receber todo o cuidado. Dentro da área do banho e tosa, quem tem a responsabilidade de proporcionar esse bem-estar é justamente o profissional groomer. O groomer nada mais é do que o tosador. A palavra groomer vem do inglês e diz um pouco mais sobre a qualificação do profissional. Só pode se intitular groomer quem tem certificação profissional nessa área. Mas no Pará, há poucos profissionais qualificados. A Ana Paula, que tem um pet shop, viu a necessidade de aprender esse novo ofício para melhorar o atendimento. É um profissional que está em falta. É um mercado que vem se aquecendo bastante, mas em contrapartida, não encontra profissionais qualificados. Então, para quem quiser ingressar na área, com toda certeza, a busca de conhecimento é essencial. O curso tem o intuito de ensinar a contenção, a estética em si, a função do tosador, que seria de deixar embelezar esse cachorro, embelezar esse animal, deixar ele bonito, saudável. Foi acompanhando essa carência de qualificação que o Léo fundou a escola de groomers há cinco anos. Todos os dias ele recebe ligação de empreendedores em busca de groomers para a contratação. Já formamos mais de 150 alunos. Desses 150, mais de 90 estão no mercado de trabalho, 92 estão na função do mercado de trabalho, sendo que 50% estão na torta de domicílio, como autônomos. Mas toda semana ligo dono de pet shop empresário atrás desses profissionais. A média salarial é de R$ 3.500, mas é possível ganhar bem mais. Além disso, é uma profissão que requer baixo investimento para começar a empreender. Muitos optam pelo trabalho autônomo e a domicílio. Outros escolhem o trabalho em regime CLT. Na área de banitosa deste pet shop, só são contratados profissionais com certificação. E aqueles que vêm de seleção interna, ou seja, que já são funcionários daqui do espaço, só podem atuar nesse setor depois de fazerem um curso preparatório, que tem duração de um mês. Porque não é mais só dar um banho simples em cachorro. É realmente um cuidado, é um tratamento de pelo, pele. Tem que verificar se a pele está saudável, tem que saber se o animal tem alergia, tem que saber se o animal está bem para o banho. Então a nossa maior preocupação é que realmente dá qualidade de vida para o animal hoje e a preocupação é que todos os nossos profissionais sejam qualificados. A gente tem que lidar com vários tipos de situações, né? A gente pega muito cachorro ansioso, cachorrinhos que são um pouco bravos. Então a gente precisa saber lidar de uma maneira que não estresse muito esse cãozinho. Tem todo um manejo, tem que ter um jogo de cintura, na verdade, para atrapalhar com esses animaizinhos. O empreendimento tem parceria com duas escolas de formação, para já garantir a contratação desses novos profissionais. Vai abrir agora Castanhal, Paragominas. A gente tem a nossa unidade da Duque, que vai abrir em setembro. E essas pessoas já estão encaminhadas pelas escolas. E a gente vai ter a unidade de São Francisco ainda, que a gente também já pede ajuda da escola. E as nossas unidades do interior, eu peço a ajuda dos fornecedores, para saber se tem gente que queira qualificação, ou se já tem gente qualificada lá nas cidades. E a gente vai fazer publicação para trazer esse profissional. A profissão só tem um requisito obrigatório, amar os animais. Hoje eu atuo por amor, de verdade, a essa profissão. E pretendo continuar cada vez mais me qualificando. Quando a gente acorda de manhã, o mercado já tem coisa nova. Então, eu sempre estou procurando me atualizar para entregar o melhor resultado para os clientes. Quem quiser saber mais, é só pesquisar na internet algumas escolas. Tem aqui em Belém, tem em São Paulo, tem no Rio, escolas boas também. Então, corre atrás, porque a demanda está muito grande. Para quem está pensando em emprego legal, para ganhar relativamente bem, então pode ir atrás da profissão que eu indico. Muito bacana, né? Imagina só, poder trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar com os animais para quem é apaixonado por animais. E ainda ganhar bem, né? Ganhar, ter uma grande oportunidade dentro do mercado de trabalho e muitas possibilidades, como a gente viu aí na reportagem. Vários profissionais dessa área também, pessoas que contratam esses profissionais, estão precisando, estão indicando que a demanda é grande. Já aparece aí para vocês, o Léo aqui ao meu lado, o Léo Castro, Renato Cruz. O Léo, ele é diretor aqui dessa escola, é proprietário da escola que nós estamos em formação de profissionais grumer. E o Renato é um instrutor, aquela pessoa, aquele professor que vai ensinar passo a passo para você sair direto para o mercado de trabalho, já com todas as instruções. Vou começar com o Léo, que está aqui ao meu lado, porque o Léo já apareceu na reportagem, como vocês acompanharam, e ele falou justamente sobre essa demanda. Léo, bom dia, primeiramente. Obrigada pela participação aqui conosco. A gente viu aí na reportagem que é um profissional que é muito requisitado, é um profissional que tem aí algumas demandas para cumprir dentro dessa área. Mas a gente tem que falar também que é um mercado que tem uma constante profissionalização. A gente está falando de uma área que não é apenas aprender a cortar o pelo, aprender a dar o banho e estar preparado. Precisa aprender o fetil ali do cachorro, ter que considerar a raça. São vários pontos. Em quanto tempo um profissional desse precisa estudar para conseguir garantir aí o mínimo de profissionalização? Bom dia a todos. Bom dia, Márcio. Fábio, como você mesmo falou na reportagem, a gente veio abordando, esse profissional pode atuar em várias áreas. Não é só de tosa, trabalhar dentro do banitosa, domicílio, mas ele pode se tornar um promotor de vendas de algumas marcas de estética canina, pode vir a ser um instrutor de escola, de várias escolas, inclusive alguns alunos aqui de São Paulo, de Belém, foram convidados para ser instrutores de São Paulo também, para fazer parte de quadros de escola de São Paulo também. Então, é uma área que o tempo todo tem que se atualizar. E o mercado, o Brasil hoje, ele guarda um evento que é mundial, que é agora em agosto, na PetSulfo América, quem tiver a oportunidade de ir, o profissional, o grume que puder ir, para se interar nesse meio, vai ser agora em agosto, final de agosto, na segunda quinzena de agosto, em São Paulo, que se chama Master Grum. É uma competição de tosa também. Então, o cara pode virar um competidor, fazer muitas tosas bacanas, se interar com os outros profissionais também, para adquirir mais experiência também. Então, tudo isso, o profissional pode chegar. E aí, em um mês, a pessoa já consegue pegar alguma coisa, aprender? Como é essa aula, esse processo de aula de aprendizado? Então, o primeiro requisito que a gente toma aqui, como você falou na reportagem, não é só o amor, é a pessoa ter muita paciência, pessoal. Não adianta a pessoa vir aqui na escola e falar assim, não, eu quero, é um mercado promissor e tudo, eu posso ganhar um salário bom, não é só isso. A pessoa tem que ter paciência, principalmente, e amar os animais, como você falou, é primordial. Então, a gente já faz essa seleção bem aqui e já faz o acompanhamento desse aluno durante o curso, as cargas horárias na escola teórica, prática, e a gente faz acompanhamento também dentro do mercado de trabalho. A gente acompanha esse aluno, se ele está no mercado, se ele está indo bem. A gente tem os workshops pós o curso também, que a gente convida os alunos para vir. Então, tudo isso aí, a gente vai interagindo, os groomers aqui no estado do Pará, em Belém. Inclusive, está vindo pessoas de São Luís, o interior do estado do Maranhão, Macapá também, para vir fazer curso na escola aqui. Perfeito. Vou passar rapidamente agora para o Renato, que o Renato está aqui com o Theo, que agora está comportadinho. Quando a gente chegou, ele estava super agitado, mas agora já deu uma cansada, já deu uma comportada. Renato, eu queria que você falasse um pouco. A tosa, ela é um processo importantíssimo nos dias de hoje, porque não se trata apenas de estética, se trata também de bem-estar, de saúde desse animal. Não é à toa que esse profissional, o groomer, está tão requisitado nos dias de hoje. E a gente vê aqui o Theo todo tosadinho, direitinho, e não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Tem que saber a teoria e a prática. Sim, sem dúvida. A teoria e a prática, elas andam juntas, né? Para saber fazer uma tosa desse perfil, desse jeito, a famosa tosa bebê, a gente tem que praticar, treinar, estudar sobre o cachorro, estrutura, pelagem, a maneira correta de dar banho, de pegar nesse cachorro. Então, você pode ver que ele está tranquilo agora aqui em cima da mesa. Então, a gente sempre frisa, né? O aluno, ele cuida da saúde e do bem-estar desse cachorro. A gente é basicamente o tratador deles, entendeu? E tipo, o dono, às vezes, não consegue identificar, e a gente vai lá e identifica, recomenda o que pode fazer e o que não pode fazer nesse cachorro. Então, é importantíssimo estudar, se aperfeiçoar, fazer cursos profissionalizantes, né? E a escola tem esse intuito aí de capacitar esses alunos. Agora, eu me colocando no lugar dos alunos, né? Sem entender muito sobre o perfil ali, porque cada raça é uma raça, né? Tem um perfil diferente. Dá um certo medo, assim, uma grande responsabilidade. A gente está falando de um animal que, hoje em dia, é parte da família, né? Não é apenas um pet, mas é um filho, é uma filha, é uma parte da família. Então, tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade. Todo mundo que chega aqui consegue aprender ou tem aquela pessoa que tem aquela dificuldade e vê que não é aquilo para ela? É a minoria? É a maioria? Como é que vocês percebem aí dessa habilidade de aprender e conseguir colocar em prática tudo o que vocês ensinam? É a minoria, né? A grande procura que o aluno vem sem saber de nada. A gente vai instruindo, vai identificando as dificuldades que ele tem e trabalhando em cima dessa dificuldade, né? Justamente, a escola tem o intuito do estágio, né? Pós-curso. Depois que ele termina o curso, ele vai fazer o estágio para ganhar mais confiança, né? E assim, a gente vai continuar avaliando esse aluno para, quando ele estiver preparado, 100%, ele vai para o mercado de trabalho sobre a nossa indicação. Ou alguém já vem procurando aqui a gente sobre se tem algum profissional qualificado aí disponível. Muita gente procura vocês em busca desse profissional. Sim, sim, interior do estado, capital. Muitos alunos aí vêm atrás justamente dessas práticas, entende? Aí eu queria aproveitar ali que o Álvaro já está mostrando a outra cachorrinha. Gente, quando eu cheguei aqui, eu pensei que era a raça diferente, mas é a mesma raça, né? A diferença justamente é a tosa, para vocês verem como faz muita diferença. O detalhe dela ali é o penteado, achei uma coisa genial, que também é a responsabilidade desse profissional, né? São várias especialidades que é possível o profissional grume realizar. Sim, sem dúvida. A Charlotte, ela está com pelo longo, né? A Meg, desculpa. Ela está com penteado, né? Então, ó, o trabalho que a gente tem para cuidar desse pelo aqui, basicamente ela vem no salão de beleza, né? É condicionador, máscara, super hidratante? Isso, todos os produtos a gente ensina a aplicar de acordo com a necessidade do pelo, tá? O aluno vem e pratica tudo isso e para tu ver o brilho do pelo desse cachorro, né? Então, como você falou, é um filho, né? Então, a gente tem que ter cuidado redobrado e as práticas, de novo, a gente passa tudo aqui na escola, tá? Gente, me deu até uma curiosidade. Deixa eu passar a mão aqui, licença, Meg, olha só. Acho que está mais macio do que o meu cabelo. Fora o perfume, né? Ainda tem até perfume que passa. Sim, sem dúvida. Aqui o tutor, né? Ele quer esse cachorro cheiroso, bonito, né? Então, essa é a procura, a grande procura. Então, você tem que ter o perfil, né? De amar os animais, eu acho que é o primeiro requisito, né? E cuidar sempre bem desse cachorro, que hoje já não é mais, né? É um membro da família. Exatamente. Renato, muito obrigada pela sua participação. Adorei o Téo, que se comportou do início ao fim. Obrigada também, Léo, por abrir as portas tão cedo aqui da escola, receber a gente. Abriram as portas na reportagem, estão abrindo as portas de novo aqui para a gente. E é isso, pessoal. Vocês que têm essa aptidão, esse amor também pelos animais, têm essa habilidade aí com a tesoura, também com o banho. Uma ótima opção aí para ingressar nesse mercado, começar com pouco investimento, já conseguir ganhar um bom dinheirinho e ir crescendo aí com o passar dos anos, já que a gente está falando de um mercado que está em expansão, está em crescimento. Na pandemia, granhou patamares elevadíssimos dentro da área econômica e a tendência é continuar crescendo. É cada vez mais que os cachorrinhos, que os gatinhos estejam dentro da casa das pessoas e sejam cada vez mais cuidados. E é o profissional groomer que passa a ser responsável pelo bem-estar deles nessa área de higiene, principalmente, e de beleza, como a gente está vendo aqui. Márcio, volto com você. É isso. E cada vez mais a gente vai observando serviços ligados aos pets e certamente o mercado vai se estruturando para dar conta de toda essa demanda. Obrigado, Fábio, e também aos seus entrevistados.